E a gente chegou aqui no Jerônimo e a gente vai provar o lanche deles pela primeira vez. A gente tá bem ansioso porque a gente ama o do Madeiro, né? O hambúrguer do Madeiro é o melhor. Melhor de todos, então a expectativa é muito alta e só no mesmo dono, né? É, então a gente vai pedir e mostrar um pouquinho pra vocês, então bora lá. E os pedidos no Jerônimo são feitos através dessa máquina, onde você escolhe o que vai comer e depois você vai pegar o seu comprovante e esperar chamar a sua senha pra buscar o seu lanche. Aí, gente, vocês podem ver que é bem barato as coisas, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui é um XBacon P, não reparem minha unha, hein? R$11,90, tá vendo? Aí a batata frita M, R$10,50. Aí a limonete de morango, uma limonete só de limão mesmo e um XBacon M, ó, R$21,40, tá vendo? Em total a gente pagou R$55,00 pra tudo isso. Então no Madeiro ficaria um hambúrguer quase R$55,00. Então é bem mais barato. Então vamos ver o sabor, né? Chegou, muito rápido. Deve ter demorado cinco minutos, né, Leymar? Foi cinco minutos, né? Um pedaço. E aí E aí Ó, essa aqui é a batata M. Não é tão grande, ela é bem pequena até. A limonete de morango, a limonete normal, esse aqui é o hambúrguer M e o hambúrguer P. E aí A limonete de morango, a limonete normal, esse aqui é o hambúrguer M e o hambúrguer P. Carol, fala pra mim, o que você achou do hambúrguer do Jerônimo? Achei uma delícia e eu achei assim, o custo-benefício ótimo, porque o do Madeiro é muito, muito gostoso, mas é muito caro. Então assim, o do Madeiro, o X-Bacon, né, ele costuma ser em torno de R$50,00. Então assim, a gente pagou quase isso na conta, a gente pagou R$55,00 no total, então foi um valor muito em conta. Então achei ótimo sabor, bem temperadinho e ótimo custo-benefício. Foram dois hambúrgueres, a batata e duas bebidas, preço de um fast food e delicioso. E o hambúrguer do Llamar, ele era o M, né, então assim, foi um pouquinho maior. Então a gente ficou bem satisfeito, gastando R$55,00. E isso no Madeiro seria impossível, porque quando a gente vai no Madeiro, a gente gasta em torno de R$100,00. Então gente, se você quer lanchar, comer um hambúrguer bem gostoso, assim, que não tem gosto de fast food, sabe, tem gosto de hambúrguer mesmo, você vai gostar muito do Jerônimo. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal pra ajudar a gente e comenta aqui qual restaurante também você quer que a gente traza aqui no canal. Então até o próximo vídeo, tchau! Tchau!